Bom, nós fomos para o intervalo e eu deixando aqui já algumas perguntas que mais tarde vou repeti-las ao Carlinhos que ele vai estar falando com a gente ainda hoje, mas eu queria, antes de mais nada, deixar bem claro uma coisa. Carlinhos, você tem, isso é importante que o público saiba, você tem isso como algo que faz parte de uma espiritualidade, você faz essas coisas, vêm na tua cabeça por uma questão religiosa ou é algo que você encara como natural na tua vida? Uma dádiva ou é, não, aconteceu e você começou. Eu acho que é uma coisa de Deus até mesmo porque eu também tenho erros, tá? Eu não tenho só acerto, senão eu não seria um filho de Deus ou era um ET, sei lá, uma coisa qualquer. Então eu creio que seja uma coisa de Deus e eu tenho que estar bem concentrado para que eu não erre. Só que às vezes, todos nós temos problemas e às vezes chega no momento em que você está com a cabeça mil, você acaba errando, mas é muito raro, se você fizer as previsões que eu fiz desde os meus nove anos de idade para cá, eu explodi mesmo em 2014, quando eu comecei a, fiz a previsão da Copa do Mundo e que acertei do ano passado. Então acontece, aí explodiu. Você acertou que a Alemanha ganharia. Que a Alemanha seria campeã. Então é assim que funciona, só que se você perguntar para mim, se você dizer que eu vou em qualquer lugar, eu vou na igreja do pastor, vou na igreja do missionário, vou na igreja católica, eu sou católico, eu vou em qualquer lugar porque eu acho que Deus está dentro da sua casa, está dentro de um barraco, desde que você tenha fé nele. A primeira vez que você teve uma previsão, você se lembra assim, a primeira vez que vem na tua cabeça? Olha, pode ficar à vontade, viu? Se eu venho questionar você também, Maurício, vocês podem perguntar como que... Meu amigo, as minhas previsões, elas funcionam assim, ó. Eu, eu, hoje todo mundo sabe, eu comecei com nove anos de idade, claro que enquanto você não, 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 não pega uma televisão, você não, não... Eu comecei a dar por fé que hoje você fazer previsões de desgraça é mais fácil para a televisão do que você falar uma coisa boa. Enquanto eu fazia as coisas boas, ninguém me conhecia, mas já ajudava um monte de gente. Aí eu comecei, porra, peraí, tem que sair alguma coisa, tem que sair alguma coisa que vai impactar. Aí em 2014 vieram fazer, eu fui chamar uma televisãozinha desse tamanzinho para poder fazer uma entrevista para avisar o pessoal que eu ia doar brinquedo na cidade de Apucarana. Aí chegou lá, o cara que foi me entrevistar, ele é religioso, ele é de uma igreja de crente, é uma coisa assim, aí ele chegou e me desafiou. Então você já fazia essas obras sociais? Não, o trabalho começou com as minhas obras sociais, começou com nove anos de idade, meu amigo. Hoje sustento 18 mil pessoas, quase 19 mil pessoas eu sustento. Entendi, entendi. E não é converseiro, né? Você pode ver na internet, você vê na internet, você vê o pessoal recebeu alimento. Eu conheço, eu conheço, eu conheço as obras. Eu faço uma festa no ano passado, eu fiz uma festa para 35 mil crianças, deixei 8 mil cesta básica. Eu quero ver quem é onde você vê, em qualquer lugar que você vê alguém fazer isso, e não é uma vez no ano, é o ano inteiro levando alimento. Sim. Entendeu? Então é assim que funciona. E aí vai fazendo as previsões, por exemplo, vem aqui, faz uma previsão, deixa aqui. Aí eu vou no outro programa, faz um programa, deixa lá. Aí explode o seu aqui, não explode lá. Quando o seu começa a explodir daqui, lá estoura lá na frente. E aí começa a explodir, aí vai indo. Agora me fala aí, o pastor te levou para você fazer... Aí ele foi lá fazer a entrevista, aí ele começou a desafiar. E faltava três ou quatro dias para começar a Copa do Mundo de 2014. Aí fora do... Por que você não fala então da Copa do Mundo? Eu falei, pô, mas aí de repente um negócio tocou em mim, eu falei, bom, vou falar. Aí eu comecei a falar, ó, os quatro times que estão na final. Argentina, Alemanha, Holanda... E qual é o outro time que eu não lembro mais aqui? E o Brasil. Só que o Brasil, se jogar com a Alemanha ou com a Holanda nas quatro finais, o Brasil fica no meio do caminho, toma uma goleada, é um gol atrás do outro. Menino do céu. Aí que o cara soltou aquele negócio, ele soltou aquele negócio, eu não lembro. E para mim, ele falou que ia soltar na veste do meu Alemanha. Ele soltou esse negócio antes. Na minha casa só havia pedra cantando para cima, eu pagava aluguel. Hoje eu não pago aluguel, gente, graças a Deus. Amém. Eu tomava cada pedra de cima da casa, cantava as pedra de cima da casa, os caras passavam cantando pneu, xingando, vagabundo, não sei o quê, tá? E falei que o Brasil não ganhava a Copa do Mundo e que o Neymar não jogaria os últimos dois jogos da Copa. Pode vir aí, por exemplo, o que vocês veem aí? Falei, o Neymar não joga os últimos dois jogos da Copa, o Neymar vai e puf, machucou. Aí já começaram a xingar porque eu tava falando, tinha secado o Neymar. Tá entendendo? E aí sim foi, né? Aí foi isso aí, aí veio o impeachment da Dilma ao vivo, três anos antes. Aí veio a morte do Eduardo Campos ao vivo, num programa de televisão, em outra televisão, ao vivo. A separação da Lívia e Andrade com data na frente e o marido daqui atrás, eles nem brigados estavam, eu já falei que a separação deles. Que pressa, né? Que horrível, gente. Ao vivo. Você imagina, você não convida pro seu programa, seu marido tá aqui, você não tem briga nem nada. Aí você pergunta, como é que fica o Neymar lá, o Leibar e o Marquesina? Aí eu peguei e falei, ó, igualzinho o seu casamento. Se até o mês 5 do ano que vem você tiver casado, pode me chamar de vagabundo. Que loucura! Mas foi na mosca. Hoje é minha amiga, Lívia e Andrade. É minha amiga, de verdade mesmo. Porque se ela separou, né? Aí quando chegou no camarim, ela olhou pra minha casa, o Carlinho do céu, pelo amor de Deus, você acabou comigo agora. Eu não sei o que eu falei. E ela se perdeu no programa. Se vocês puxam, puxam lá, Arena SBT, Vidente Carlinho, Arena SBT. Já pra vocês verem lá. Vocês vão ver ela quase chorando e o marido bem atrás do braço do homem. Ainda bem que tá do lado da rampeta, né? Jogando futebol. Então, na verdade, foi proposto pra você fazer uma previsão. E você não falou daquilo, você falou de outra coisa. Eu fui lá pra fazer, porque eu tinha acertado a Copa do Mundo em 2014. Aí explodiu. Tá? Aí o que aconteceu? Ela me levou. Pô, olha, Carlinho, vamos pra meu programa. E eu fui conhecer o programa. Fui pra lá. Primeira televisão, pra não falar a verdade, televisão grande. A primeira que eu fui, foi a dela. Saiu na televisão pequenininha e depois explodiu no mundo. Eu fui pra lá no SBT. Aí chega lá, ela perguntou. E aí, como é que foi? Foi falando da Copa do Mundo, aquele monte de vampeta, tava um monte de jogador lá. Aí ela perguntou, na hora de eu estalou na minha, ela perguntou, Carlinho, o que você pode falar da Bruna Marquezine com o Neymar? Eu falei, os dois são que nem cachorro e gato. Eles não vão ficar muito tempo. Eles vão separar e depois voltam. E aí veio uma menina, foi o que eu falei pra ela. Vem uma menina, mas que aí não era agora. Falei pra ela. E aí, ela continuou insistindo. Aí ela continuou, mas o que você vê mais, por exemplo, igualzinho o seu casamento. Ela falou, como é o casamento? Mas não tava combinado isso. Vai ver que ela falou isso. Eu peguei e falei, olha, se você até o mêsinho, que tá o dado, que nós estávamos no finalzinho do ano, se o seu casamento, se você tiver que casar até o mêsinho, que tá o dado, você pode me chamar de sem vergonha. Olha no site que vocês veem lá, www.soscarlinho.com.br. Arena SBT, evidente, Carlinho, Arena SBT, se eu não falei isso lá, ao vivo. Carlinhos, desculpa, interrompei. Como que você teve a visão da venda do Chapecoense? Foi sonho? Não, que sonho. É igual eu tô aqui. Depois a gente tá perguntando uma coisa, puxa a outra e assim vai indo. Chapecoense, eu estava em Fortaleza, não levaram a sério. Eu estava num programa de televisão, que já morreu até o apresentador, meu amigo. Cuidado. Lá na TV Diário, tá? E aí eles pegam música forró que dá no Nordeste, me chamou lá pra fazer umas prisioneiras. Eu falei pra ele, ó, eu vejo um avião assim, 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 um avião caindo com um time inteiro de futebol. Até eu me assustei depois que eu fiz essa previsão. Sabe quando você fala uma previsão que você se assustou sozinho? Eu assustei com aquilo. Aí ele falou assim, para, Carlinho. Ele falou assim, não, Carlinho, mas ainda brincou ainda, levou, não é uma brincadeira, levou uma brincadeira. Mas não é o Flamengo não, né? Eu falei, eu acho que não, não tem nada a ver com o Flamengo. Vim embora. Morreu a conversa, ninguém falou mais nada. Vim embora. Aí eu fui chamado pra poder fazer a previsão do Lula, no programa da Olga Bon Jovani. Aí você foi depois de um ano, depois. Na Olga Bon Jovani, aí ela pegou, Carlinho, o que você vê do Lula? Aí eu falei, ó, tá assim, assim, assim. Eu falei, mas antes disso, em primeira mão pra você. Eu vejo um avião com um time inteiro de futebol, só não dá pra saber se esse avião está caindo aqui dentro do Brasil, mas é uma coisa logo. Aí não, um time inteiro de futebol. Ela falou, para, Carlinho, que não foi falar de futebol, de atacante, não foi falar de Lula. Alguns, acho que 60 dias depois, o avião explode no Alain. Me acorda às 12h da manhã, lá que tava bombando meu nome no mundo lá, na Colômbia, tudo lugar, me chamando. E aí estourou, aí foi explodindo tudo, internet, foi tudo por causa do chapéu, foi estourando tudo. E aí estou aí, até hoje, aí depois vem a previsão do Lula preso, aí vem a impeachment da Dilma, aí vem a morte... A queda do avião também, do Eduardo Campo? A morte do Eduardo Campo foi ao vivo também, Eduardo Campo, perguntaram, Carlinho, o que você fala da Marina acima e não fala do Eduardo Campo? Eu falei, ó, do dia 11 até o dia 13 eu vejo alguma coisa acontecendo com ele, então eu não vejo ele na campanha. Até eu assustei, que tava ao vivo. Então, porque a previsão vem naturalmente, não é uma coisa que separa, peraí, eu vou prever. Vou contar uma história pra vocês, claro que eu devo muito, quero agradecer, não vou citar o nome, quero agradecer esse apresentador que é maravilhoso, eu amo você de montão. Eu assisti um cara que dá oportunidade pra toda a gente, me levar num programa de televisão e acontece o seguinte, lá tinha duas pessoas que disse que ia desafiar eu no programa dela. Já tinha desafiado um monte de gente e eu tô lá, né, que vem no meu cantinho, só aguardando pra poder pegar a pessoa de jeito. Aí eu comecei a pensar, bom, eu vou começar a falar da vida pessoal dela lá de trás, o que ela fazia no passado, por que que ela cresceu tanto na vida hoje, por que que ela tá milionária hoje. Eu ia colocar deitada no palco, aí chegou uma amiga dela e falou, Carlinho, você se prepara, porque neguinho vai te colocar o seu, neguinho que eu falo, a pessoa, a pessoa vai te colocar o seu de fundo pra cima lá embaixo. Eu falei, deixa comigo, deixa eu dar um toque pra ela, é o seguinte, que eu vou responder de acordo com o que ela, vou responder de acordo com o que ela perguntar. Se ela me perguntar com carinho, eu vou responder com carinho, se não, eu vou colocar a cidade onde ela nasceu de fundo pra cima da vida dela e da família. Mas não deu outro, chegou lá dentro, toda séria, o cara fechado, e lá dentro do programa, o apresentador me apresentou, as outras pessoas me comentou, e eu racoçando a minha mão, minha língua pra abrir a boca, aí as outras perguntou e deixou ela por último, porque acharam que ela ia me pegar por, né? Aí no intervalo ela perguntou, e aí, você sabe alguma coisa de mim? Eu falei, isso aí não, mas eu sei que você lá atrás, você era biscate, lá em Pauciado, você era um cavalo, cara, eu sei que você é isso e aquilo outro, eu sei da pessoa que aconteceu. Aí eu ia falar da morte de alguém, aí perguntou, amigos, aí morreu a conversa, aí foi fácil. Mas então você consegue, isso aí eu não sabia, você consegue também essa coisa de saber o passado? Você tem esse poder? Ó, eu vou te contar uma história, você fica ciente, você vai me arrumar, faz um duelo aqui no seu programa, vocês vão, arrumam uma casa, arrumam uma casa, isso pra você, eu não preciso dar uma ideia pra você aqui agora, arruma uma casa que eu nunca fui nela, tá? Arruma três videntes, eu mais dois, você escolhe os caras que você quiser ir. Eu quero te perguntar sobre isso daqui a pouco. Eu não vou na casa, você pode levar os caras lá na casa, e dentro da casa, num combo da casa, você vai colocar uma foda de uma pessoa que já morreu. Aí vai ter o combo do um, combo do dois, combo do três, ou combo do quatro. Mas uma casa tem que ser de cinco a seis combos, que é pra ninguém falar que, se não eu vou falar, vai ser um, vai ser um, vai ser dois, não, alguém tem que acertar. Se a casa tem seis combos, você vai colocar um, dois, três, quatro, cinco e seis, e num desse meio tem que ter uma foda de uma pessoa que morreu. Eu vou ficar aqui no seu programa, e você pode levar a pessoa, lá onde, leve lá, mostra a pessoa as portas, fala qual dessas portas que tem o defunto aqui. Eu vou daqui do seu programa, eu vou falar pra você, nesse quarto é o quarto que vai estar o defunto, e deixa o pessoal ir pra lá sozinho. Se eu não acertar, você pode me descarar aqui na frente, todo mundo, pra todo mundo ver. Porque você consegue ver. Ao vivo, como quiser. É isso, Carlinhos, você visualiza. Porque eu não tenho necessidade. Não é uma previsão, você visualiza aquilo. Parece a imagem. Ó, para pra você pensar, ó, eu tô aqui agora, se ele colocar ao vivo aqui agora, mandar qualquer pessoa ligar de qualquer parte do Brasil aqui agora, eu só quero dele a idade, só a idade, ser homem ou mulher. Só isso, porque tem muito homem também que fala que nem mulher. Então tem que ser homem que é mulher, então... Entendi. Você tá entendendo? Tem que ser o meio das férias. Não, você entendeu, mas não era assim, tipo, eu falei assim, tá? Sem desqualificar ninguém, porque eu... Eu quero ser, meu homem, é claro. Desculpa, tá? Mas eu quero... Não, eu... Não, eu... Não, eu... Maurício. Ó, é um pessoal, pessoal gay, eu considero muito, gosto muito do pessoal, com pessoas do bem, então, longe de querer maltratar essas pessoas. Então, tô dizendo no meu sentido. Então, você pode mandar a pessoa ligar de qualquer parte do Brasil. E pode pôr no Viva Voz aqui agora. Se eu não virar de fundo pra cima, não chama... Põe, liga pra alguém que você conhece lá, pra onde você quiser. Manda põe aqui agora pra você ver, se é um regate ali na sua frente pra você ver. Vamos aqui, Henrique Ata, 32 anos. Não, é um senhor, mas o cara... Não, é um senhor, mas o cara... Não, é, posso pensar que... Faz um debate você aqui, ó, arruma uma data, contrata, chama as pessoas que são mais conhecidas no Brasil. Eu, se você precisar, eu venho, convido aquele cara que a gente fina pra caramba, o Robério, pode chamar ele. Aliás, você e o Robério, é verdade que vocês não frequentam o mesmo programa? Não, nada a ver. O Robério Diogun, você? É que o povo... Vou explicar aqui, o pessoal não entendeu. Presta atenção. A Copa do Mundo... Tirou até o boné, hein? Olha, olha aqui, o Robério Diogun... É uma delícia isso, viu, rapaz? O Robério Diogun... É, não tirei não. O Robério Diogun é um cara respeitado. Ele é um homem que, eu tenho visto ele comentar que ele tem feito mais de 30 mil previsões. E dessas 30 mil previsões, ele errou 300 em alguma coisa. Quem sou eu pra ser longe dele? Ele é um cara forte, de mais idade, eu acredito que seja, pra fazer um monte de previsões dessas. Acabou com o Robério agora. Então, não acabei não, não é assim não. Diga, diga. Não, longe disso. Porque é um cara, eu respeito ele. De verdade, de verdade. Porque só eu e ele, e mais, se não me engano, a Márcia Fernandes, eu acho que mais sou eu e ele. São os caras que põem a cara na televisão pra fazer previsões, correndo o ritmo de ser arrebentado, mas depois que se você errar, você se lasca. Correu o risco. Porque tá ali, provado, tá gravado. Então, é eu e ele. Eu e ele somos os caras que põem a cara pra se bater na televisão, e a gente parece um babaquinho, mas tem que respeitar os caras também, que tem que ter o crítico também na internet. Tem que ter. Tá entendendo? Então, respeito muito o Robério. Então, você pode chamar o Robério, você pode chamar a Márcia Fernandes, tá? Aqui eu também respeito muito. Você pode chamar algum outro mais que você conhecer, o Cartomante, o que eles colocam aqui. Não, aliás, duas pessoas que eu gosto muito, tanto o Robério como a Márcia. Aí nós vamos fazer um debate, e nesse intervalo você combina com eles pra nós fazer esse lance das cartas. Mas a ideia é ver quem adivinha mais, quem acerta mais? Não, não é questão disso, não. É um meio pra poder. Pessoal, me chamar a atenção no programa, pra ele, pra mim, pra todo mundo. Isso não é só eu. Você lembra do reality que o Celso Postioli fez no SBT? O reality dos paranormais, que quem ganhou foi o meu amigo Edu Scarfone. E ali era feito assim, juntavam todos eles, é mais ou menos isso, né? É. Como se fosse um reality. E pra ver qual aquele que tinha um número maior de acertos, né? Aquele quem ganhou foi o Edu, né? E durou, o que, uns meses? Foi, não? Três meses? Bons meses. Uma coisa assim. Mas é uma ideia interessante, se a gente fazer um especial assim, né? Então, mas aí você pode fazer o quê? Reunir todos nós aqui, tá? Pegam as pessoas que nem ela, nosso amigo e outras pessoas que possam estar vindo aqui pra se meter no assunto, tá entendendo? Mas é um debate civilizado. Você não vai ficar xingando a mãe de ninguém, se não vai dar disso. Tá entendendo? Em relação a uma premonição, a uma... É, aqui, eles vão fazer uma previsão pra eles, eles vão fazer uma previsão pra o EV, não pro EV, mas sobre o Brasil, ela faz um, ele faz eu, faz outra e vamos aguardar. Fica bonito pra todo mundo, até o programa dele. Que não queira fazer da casa, não tem problema. Não, nós vamos bolar um negócio desse, mas eu quero ainda hoje que você fale a respeito, como eu te pedi, das próximas eleições, né? E também, se você tem alguma previsão também para o governo de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro, né? Que a gente não tinha falado ainda sobre isso, né? E eu também não tinha respondido também, o que você falou, perguntou do porquê que onde ele tá, eu não tô, esse tipo de coisa. O Robério, eu quero saber daqui a pouco. Porque agora, falando em sucesso e homens de sucesso, batata, bom sucesso. Tudo bem? Olha só, gente, olha, não tem... Olha isso aqui, isso é diferente, hein? É diferente, é o baconzinhos, só que esse é mais especial, porque foi feito nessa maravilha dessa máquina aqui. Muito bom, né? Depois a gente vai distribuir aqui para os convidados também, né? Isso aqui é bom demais, viu? É bom demais, sabe por quê, gente? Porque agora é a hora para você parar tudo o que você tá fazendo e ganhar dinheiro, isso mesmo. Como é que tá a situação financeira aí no bolso, aí na sua casa? Tá ruim? Então, presta atenção que com essa maravilha aqui, você vai ganhar dinheiro a partir aí de entre 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando, sabe aonde? Aí na sua casa. Quer saber como? Vamos rodar o VT, que em apenas 3 passos você vai mudar a sua vida. Quer montar seu próprio negócio? Conquistar os seus sonhos? Quer finalmente mudar de vida com parcelas a partir de 350 reais? Conheça a máquina de cortar e fritar batatas da Bom Sucesso. Em apenas 3 passos você monta o seu próprio negócio. Passo 1. Você coloca as batatas na máquina. Passo 2. Você aperta o botão e as batatas serão cortadas todas no mesmo formato e tamanho. Passo 3. É só esperar o tempo de preparo e pronto. Fica uma delícia, crocante, totalmente natural, sem corantes artificiais e com uma qualidade de dar água na boca. Você vai vender e ganhar muito dinheiro. Ligue 1155852334 ou mande mensagem pelo celular. Estava desempregado, dei a volta por cima, conheci a máquina de fritar batatas da Bom Sucesso e é um sucesso. Ligue 1155852334 ou mande mensagem pelo celular. Atendemos a todo o Brasil. Aproveite a oportunidade de mudar de vida. 0 operadora 1155852334. Viu só? E ó, se você não prestou atenção direitinho a esses 3 passos, eu vou fazer aqui rapidinho. Ó, Evê, colocou a batata aqui com casca e tudo. Ligou o botãozinho aqui e ó, ela já cai aqui no tanque de fritura. E olha o que que você vai tirar, o que que essa máquina vai dar pra você. Olha isso, tudo meu. Tudo seu, pode pegar, que é tudo seu. Opa, pode desperdiçar não. Tá vendo? Com essa máquina a gente desperdiça até dinheiro, que é tanto. Então, gente, olha, é isso mesmo. A gente fez aqui uma brincadeira, mas é exatamente isso que essa máquina vai proporcionar aí pra sua casa. Com as delícias que você vai poder produzir nela, ó, é isso aqui que vai gerar dentro do seu bolso, da sua casa, pra você adquirir o seu carro, o seu sofá, a televisão que você tanto quer. É com essa maravilha dessa máquina que você vai conquistar tudo isso, porque ó, ela vai te gerar dinheiro. Como aqueles casos que a gente sempre cita aqui, daquelas famílias, que eu citei até uma delas, que hoje eles têm várias máquinas e fazem uma renda enorme mensalmente. E até promove também o emprego, né? Com certeza. Então, através dessa máquina, além disso, você se torna um empresário de sucesso. Mas antes disso, ó, você vai começar trabalhando aí na sua casa, com a sua família, e vai poder aí, ó, pagar as suas contas e comprar tudo o que você quer aí pro seu plano até o final do ano. Tenho certeza. Tô aguardando a bananinha, né? Pode deixar. A senhora também falou que ia trazer que faz aqui também. É verdade. Olha que é tanta correria, tá sendo tão sucesso o seu programa, porque olha, todos os clientes que estão adquirindo, eles estão tendo sucesso, porque tá sendo garantido. Que bom. E a gente volta com essas previsões e com a revelação que o Carlinhos vai ter que fazer aqui, que você enrolou, enrolou e não falou, né, sobre o Roberto de Ogum. A gente já volta.